Olá, tudo bem com você? Eu sou Antônio Sandegi, responsável pela TVS Pernambuco, a primeira televisão de Surubim, canal 23 da SolTV, presente em quase 200 países. Lembrando que a TVS Pernambuco também está com transmissão ao vivo 24 horas no YouTube, através do nosso canal TVSPE. A marca anunciante, ou seja, a pessoa que anuncia na TVS Pernambuco, vai muito mais além das nossas redes sociais. Além de anunciar nas nossas redes sociais, anuncia também na televisão, para todo o Brasil, para todas as regiões, onde a sua marca vai ficar conhecida notoriamente todos os dias, 24 horas. Então, é dessa forma, de forma mais ampla, atingindo mais pessoas, atingindo mais regiões, que se constrói uma grande marca. E essa oportunidade que nós estamos oferecendo para você. Então, venha para a TVS Pernambuco. Aqui nós criamos o seu anúncio de TV, para ser veiculado tanto nas redes sociais, como na televisão. Vem com a gente, vem para a TVS Pernambuco.